Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, assim como eu já tinha falado no vídeo de ontem, quem ainda não assistiu vai assistir que eu expliquei tudo o que tá acontecendo. Que eu tô aqui no sul com o meu melhor amigo, Jeve, e com o meu irmão, Gil, que a gente vai gravar muitos vídeos pra vocês. A gente vai começar hoje com um tabuleiro de doces, então não se desesperem que eu não vou parar de fazer comida. Vai ter muito vídeo de comida sim, mas eu vou fazer vários vídeos ao ar livre, várias brincadeiras, vários desafios. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, fechou? Então meus amores, eu vou explicar pra vocês como vai acontecer. Já estou aqui com um dado super personalizado que meu pai lindo e maravilhoso fez pra gente brincar bastante. E temos um tabuleiro inteiro de doce, tem muitas casas, cada casinha tem um doce diferente. Então o que vai acontecer? Eu vou tirar aqui, por exemplo, três. Então eu vou pular na casinha um, na casinha dois, na casinha três, tem um lindo e maravilhoso esticadinho, que eu amo, que eu adoro, que eu idolatro, que eu ia amar, inclusive, se cair estresse pra mim. Entenderam? E aí, o que tem? Alguns desafios, que aí a gente vai conhecendo os desafios assim que o jogo for acontecendo. Resumindo, a gente vai ter que comer todos os doces. Resumindo, a gente vai ficar desse tamanho. Eu adorei esse jogo. E antes de tudo, não esqueçam de deixar o seu like, comentem o que vocês estão achando nessa nova forma do canal e se inscreve nesse canal maravilhoso, que a gente está crescendo cada dia mais, fechou? Bora começar. Então, galera, é o seguinte, vamos tirar dois ou um pra saber qual vai ser a ordem desse jogo, quem vai se dar melhor. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um, sim. Dois ou um. Começo, eu começo. Uhul! Primeira mulher. E agora? Para ou ímpar? Para. Ímpar. Quatro. Vai, eu sou o último. Então, eu sou a primeira, Jeve segundo e Gil o terceiro. Bora lá, vamos jogar o primeiro dado. Viru, viru, eu amei, que eu acabei de almoçar, já vai ser minha sobremesa. Eu comi a almoçada. Sobremesa. 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 Tô triste. Eu queria andar bastante. Eu não gosto dessa bala. Tudo bem, eu vou comer essa bala. É de tutti? Mentira, eu falei que eu não gosto, eu nunca comi. Começou bem a sobremesa. Mas é que eu queria o esticadinho. Eu tinha me, eu tinha criado expectativas. Eu tô focando naquele quatro ali, ouro branco ali. Quais? Sobremesinha boa. Bom, já tô aqui com a minha balinha de tutti-frutti. Hum, que legal. É bala chiclete. Eu adoro bala chiclete. Eu falei que eu não odiava, eu amo. Amei já. Então vai. Agora, Jeve. Jo. Iaia. Só com estresse. Ai, pegou o esticadinho que eu queria. Um, dois, três. Esticadinho. Vamos lá, vamos lá. Dentro de morango. Hum, hum, hum. Tá se aproveitando, eu achei. Foi fácil. Achei muito fácil. Foi fácil. Cinco. Tá. Ih, vai lá, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Pare três nomes de doce com a letra C em 30 segundos. Se conseguir, avance uma casa. Se não conseguir, volte quatro casas. Trinta. Opa, opa, opa. Você já tá pensando, não vale. Trinta segundos, começou. Foi? Eu não lembro os nomes, velho. Já tá rolando. Vim sete. Ah, cacau. Doce? Ah, cacau não é doce. Cacau não é doce. Cadê? Doce. Doce. Dez. Nove. Oito. Sete. Camomila. Camomila. Três. Dois. Uuuuuh. Giovanni, nem um. Nossa, não lembrei de nenhum. Gente, eu consigo pensar em muitos. Mas eu ainda não vou dizer porque não pode repetir, tá? Se eu cair aqui, o Jeve cair também não pode. Tá. Então vamos lá. Um, 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 um. Quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três e... Valendo. Caramelo. Carol, 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 Carol. Ah, 24. Casquinha de siri, casco. Carol, Bresolinha, um docinho. Caramelo. Tá acabando, hein? Aê. Viu como é difícil ser? Doze. Onze. Caramelo. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Chega aqui comigo. Chega aqui comigo. Gente. Eu juro que eu sabia. Eu acho que eu fiquei sob pressão. Ela falou de mim antes, né? Tu vê que quem fala mal, né? Eu falei dele. Nossa, Giovanni não sabe. Porque eu sabia o caramelo, mas eu só lembro do caramelo. Isso que ela que fez a brincadeira, né? Exato. Galera, comentem aí se vocês souberem doces com C, porque a gente aqui não tá rolando. É, daí no próximo jogo a gente decora. Vai. Ouro branco. Eu tava aqui, né? Vai, Jéssica. Ai, que difícil essa vida. Ouro branco. Espero que tu não esteja de dieta, né? Se não... Que delícia. Jéssica, você deu bem. Esticadinho e ouro branco. Deixa eu ver qual que eu quero agora. Três. Então um. É. Um, dois, três. Não tem nada. Agora você já... Agora já foi ouro branco. Já foi comido. Tá bom, Clio? Quatro. Um, dois... Vai, começa com o café, não dá tempo pra ela. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Carol, 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 Carol. Caramelo? Camomila. Chocolate! Caramelo, chocolate. Caramelo, chocolate. Dez. Nove. Oito. Casquinha. Sete. Não. Seis. Casquinha. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Chega mais. Vai, vai. Vai, vai. Decepção. Valendo. Vai, Jélio. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu Deus. Eu vou explodir. Charge. Nossa. Você tá pegando os dois ainda. Olha. Meu Deus. Vou ficar doce, hein? Agora sou eu. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Doces. Doces azedos. Se comer, avance duas casas. Se fizer careta, fique uma rodada sem jogar. Ai, meu Deus. Vai lá. Desafio do doce azedo. Eu vou tentar pegar o menos azedo. Fui na sorte. Quero ver, hein? Não faço careta. Eu vi o olho dele fazer assim, ó. O olho fazer assim, ó. Minha cara tá normal. Tô chorando um pouco, mano. Normal? Normal. Então anda duas casas. Uma? Duas. E ganhou um chocolatinho. Um bolozinho. Vou comer tudo, hein? É muito bom esse chocolate. Próxima. Gente, eu preciso pegar um seis, porque eu tô lá no um ainda. Então. Ai. Então. Tô aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Babalu. Eu amo. Eu amo que eu peguei uma bala de chocolate agora no chocolate. Que eu vou juntar na bala de chocolate. Vai ter que ficar comendo na boca até o final, cara. Não. Foi. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, ai, ai. Mais um desafio. Pare três nomes de doces com a letra M em 30 segundos. Se conseguir, avance duas casas. Se não conseguir, volte duas casas. M. Pera aí, que ainda não começou a contar. Jânio, ligeiro que a gente tá pensando. Começou já. Marshmallow. Mamão. Não, mamão é doce. Mamão. Foi bem. Melancia também fruta. Esse eu sei. Esse eu sei. Moranguinho. Para de... Meu pai tá lá atrás chutando. Quatro. Três. Dois. Um. Volte duas casas, Jânio. Um justo. Agora ficou comigo aí. Doce. Seis de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que é isso? Uma balinha de uva. Vamos lá, uma de uva sua. Tá de boas. Um, dois, três e... Um, 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 um. Três. Um. Dois. Três. Doces azedos. Mesma coisa do Mano, vou pegar esse Plutonita. Tem que ficar com o Babalu, não? A outra é menos forte. Fica com o Babalu ou não? A outra é menos forte. Já tinha visto. Fica com o Babalu. Ai, meu Deus. Olha, tá tudo... Parece uma melancia. Atômica. Carinha de anjo. Isso. Não escorre lágrima. Daqui a pouco começa. Relaxa. Tá escorrendo lágrima. Eu vi uma cara feia, hein? Ah, não. É a cara dela mesmo. Então avance duas. Oh, oh, oh. Ah, tá, vai. Vocês viram também. Vocês viram também. Volta. Já tinha terminado. Não, não. Não. Isso aí não é justo. Já tinha terminado. Se eu pedir deu, eu vou trocar lá no deu. Não. Quatro. Um, dois, três, quatro. Olha o Moro Branco de novo, Jeve. Meu Deus. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu nunca não comi de doce em dois anos. É verdade. Eu tô comendo agora. É verdade. Não é louco. As pessoas têm que entender que elas vão chegar no meu carro. No canal, elas vão o quê? Comer. Jeve tá reclamando que tá de dieta. Não tem dieta aqui. Desde que eu tenho esse canal, eu nunca tive dieta. Eu não conheci. Apresentem aí pra ele. Vai. Um, dois, três e... Três. Três. Tá bom? Eu tava no... Dezoito. Capaz. Sim. Eu comi aqui antes. Gente, já? Um, dois, três. Chegou no seu momento docinho. Pode escolher algum participante pra trocar de posição. Ah, não. Como assim? No caso, isso era pra ser uma coisa boa. Porque se alguém tivesse lá na frente... Ah, é verdade. Mas eu me ferrei até agora, eu vou ter que trocar com alguém. Vai ter que trocar. Beleza, eu escolho meu pai que tá ali do lado. Vai ter que trocar. Tu tá onde? Eu tô no treze. Tu, Carol? Eu tô no doze. Ah, isso não faz muita diferença. Vou trocar com o Carol. Se eu chegar ali, ela vai trocar comigo também. Isso é irmão de irmão. Eu vou com certeza que eu vou trocar. Agora eu volto ou eu fico lá também? Não, tu fica ali. Eu não quero mais trocar contigo. Virou pessoal agora, hein? Virou pessoal. Então agora sou eu. Eu já levei vantagem. Olha a vantagem que eu levei. Já tô quase no final. E vamos lá. Ah, show isso. Come a vingança. Pelo menos é um chocolate burro. Foi. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Já não tem mais nada. Já não tem mais nada. Então, só vem pra frente. Eu comi, sinto muito. Era o doze, né? Vou pegar um seisinho, né? Pra alcançar pelo menos. Quatro. Um, dois, três, quatro. Outra bala de uva. Eu vou ficar tipo uma uva hoje. Cadê o seis? Porque eu quero um seis. Dois, treze. Um. Um. Ah, não. Ah, não. Ah, isso que dá é... Eles vão me passar. Doce de leite da vaquinha. Ah, isso é bom, hein? Doce de leitinho da vaquinha. Doce de leitinho da vaquinha. Quatro. Um, dois, três, quatro. Já comeu. Agora vamos focar em mais um seis pra ultrapassar quem me roubou antes, né? Quem te roubou? Dois. Um, dois. Ixi. Um, dois, treze. Um, dois, três, quatro. Mais um doce de leite, gente. A boca do doce de leite. A doce de leite da doce de leite da doça. Tem que apertar pra sair aquele... Isso. Foi. Ah, é o que é isso? Um, dois, três. Coma um chocolate e corra até a próxima rodada para gastar calorias. Não, não. Isso é o destino. É, ele comeu tanto chocolate, ele tava reclamando. Agora você fica aí correndo. Correndo? Até a próxima rodada. Então, nesse canal a gente tem comida e academia. Eu vou demorar um pouco aqui pra jogar, tá, Jéssica? Não se importa, tá? Dá uma pensada aí, mano, como é que tu vai querer e tal. Dois mil anos depois. Mas será que vamos jogar agora já? Será que tá na hora já de jogar? Já não tem mais nem pernas. O que que eles acham? Tá na hora? Será que eu jogo ou não? Joga agora, eu acho. Ah, vamos esperar mais um pouquinho. A gente já descansou bastante. Tá, vamos jogar. Três? Três. Um, dois, três. Eu escolho o mesmo. Ah, não. Pera aí, pera aí aqui. Agora eu vou me cobrar. Eu escolho... Tu tá no 26? Eu tô aqui. Então, novamente eu escolho tocar com a dona Carolina. Aê, aê, aê. Voltei pra liderança. Viu? Ele falou que era amor de irmão mesmo. Que depois eu ia trocar com ele. Ele preveu o jogo. Voltei pra liderança do jogo. Então agora, gente, que eu pegue um seis. Né, pra... Não. Três. Um, dois, três. Ah, pelo menos, né? Uma recompensa, um sonho de valsa. De valsa eu gosto. Olha, até agora eu tô me sentindo bem. Porque eu fui o que menos comi. É verdade. É verdade. É verdade. Mas comer doce é ruim, né? Pelo amor de Deus. Vai. E aí, Caio? Não tá comendo doce? Chega de pular. Foi. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, o Gelli caiu em todos os desafios. Cadê o celular? Fale três nomes de doces com a letra B em 30 segundos. Se conseguir, avança três. Se não conseguir, volta dois. Valendo. Banana caramelada. Tá, um. Banoffee, que é de banana. Tá, um. E... Berinjela. Dezessete. E... Dezessete. Bombom. É. Eu quero que eu comei meu bombom. Um, dois. Olha, mais um. Não, ele tá. Ah, tu avançou duas. Avanço duas. Ai, meu Deus. Vamos, time. Agora que eu tire um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o máximo do quadrado. Eu tenho que ter muita sorte. Um, 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 um. Ah, não tô acreditando. Ó, ó, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou comer quatro. Tem o ouro branco aqui, ó. Tem até uma moeda de chocolate. Eu ganhei até um real. Ganhou. Agora vai eu e o Jeve tirar quem vai ser o segundo lugar. Bora lá, bora lá. Três. Um. Vai. Peraí que eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Três nomes de doce com a letra B. Perrou porque agora eu não posso repetir as que ele falou. Brigadeiro. Beijinho. Nossa. Decorou, hein? Brigadeiro, beijinho e batata doce caramelizada. Ah, vou. Ah, tá. É. Então eu avanço. Três casas. Um, dois. É duas casas. É duas? É duas. Relaxa o coraçãozinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quatro. Ganhou. 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 É, sai daí, isso aqui é meu. Eu não gostei. Eu comi um monte e não ganhei. Eu não gostei. Vamos fazer o ranking, né? Primeiro, segundo e terceiro. Perdedora. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo de tabuleiro. Vão ter vários desafios aqui no canal. Tanto o meu irmão quanto o Jeve vão aparecer muito aqui pra gente trazer muita diversão pra vida de vocês. Fechou, meus amores? Quem ficou até o final, comenta a hashtag chocolate que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, 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 beijo. Eu amo vocês. Tchau.